Várias pessoas a pé ou em cadeiras de rodas. Algumas seguram cartazes, onde se pode ler, por exemplo, Queremos vida independente em Portugal, ou Adaptem o sistema. Um homem segura um megafone. Sobre fundo negro, lemos a branco, eficiência e vida independente em Portugal. Lugares, corpos e lutas. Lemos Projeto Decide, Deficiência e Autodeterminação. O desafio da vida independente em Portugal. Realização Bruno Sena Martins, Fernando Fontes. Lemos SES, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. E, este trabalho, tem o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, através de fundos nacionais, e é cofinanciado pelo FEDER, Competitividade e Inovação Compete 2020. Lemos Luís Marques. Uma vida independente, e eu já nem sei o que isso é, já nem consigo imaginar. Luís é um homem do Arba Grisalha que está deitado numa cama. Nunca na vida pude estar aqui, ir para ali, ou ir para ali e ficar aqui, ou ficar aqui e não ir para ali, ou ir para ali e não ficar aqui, for decisão minha. Nunca. Ecrã negro. Plano geral de um passeio largo, ladeado por edifícios espelhados, por onde caminham várias pessoas. Uma delas caminha ao lado de uma pessoa em cadeira de rodas. A maioria das pessoas com deficiências significativas. Lemos Adolf Ratzka. Adolf é um homem de cabelo grisalho e olhos claros. Dependem das suas famílias. Ou vivem em instituições residenciais. Atrás dele há várias estantes com livros. Para melhorar a nossa situação. Para podermos viver na comunidade em condições iguais aos nossos irmãos e irmãs sem deficiência. Às os nossos amigos e vizinhos, precisamos trabalhar por uma política nacional de assistência pessoal. Adolf tem uma peça branca que entra pelo nariz. Como deve ser essa política? Que características deverá ter? Deverá essa política ser baseada nos resultados dos atuais projetos-piloto de vida independente a decorrer em Portugal? As pessoas que sabem muito pouco sobre a assistência pessoal presumem que os nossos assistentes servem apenas para garantir que nós não congelamos. que não morremos de fome e que não cheiramos mal. E que isso é tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Mas nós não estamos interessados em sobreviver. Nós queremos ter uma vida. Ter uma vida significa podermos crescer com a nossa família. brincar e conviver com as crianças do bairro. Estudar e desenvolver a mente. Trabalhar em empregos interessantes. Contribuir para a sociedade. Como todos os seres humanos, queremos fazer amigos. Abaixonar-nos e construir família. Como todos os seres humanos, precisamos sentir que fazemos a diferença. nós podemos conseguir tudo isso, apesar das nossas deficiências. Podemos ter uma vida rica e plena através de uma verdadeira assistência pessoal. A criança passa a mão no escorrega e aproxima-a da cara da mulher. Neste momento falta muita política. Lemos Jorge Falcato Simões. O movimento das pessoas com consciência. Política não partidária, mas política. Quer dizer, saber-se o que é que é o modelo social, o que é que significa, o que é que significa. Pedro, Pedro, não acredito que estava a falar sobre isso, o compromisso que existe da desão do modelo social leva, necessariamente, a um compromisso a alterar a sociedade. Jorge é um homem de cabelo e barba, grisalhos e óculos. Se um gajo não sabe o modelo social, se não tem esse compromisso a ser, se não tem conhecimento ou se não tem a convicção da sua própria condição de opressão e de explosão ser originada por esta sociedade, não há revolta possível, não há reação possível. Enquanto a cultura dominante for do assistencialismo, da institucionalização e essa cultura dominante for absorvida pela maioria do coletivo das pessoas com consciência, que é aquilo que se passa neste momento, não há reação possível. É que eu acho que é preciso muito trabalho de capacity building. Atrás deles, tantos com livros, quadros e um piano. Capacitação para a compreensão do que é que se passa com ele próprio e com a sua relação com a sociedade. O que decidimos foi fazer uma conferência para, no fundo, ter-me de fazer, nessa conferência, um modelo de vida independente que nós achávamos que devia ser, que deveria responder à lei. na negociação com o secretário de Estado, quando saímos, eu encontrei o vereador com o João Afonso e disse, olha, temos um mês ou dois meses, eu não sei, e o que eu queria, o que eu gostaria era de fazer uma conferência para trazer cá gente, para definirmos o que é. e tem piada porque o João Afonso ainda não era vereador e estava, as eleições tinham sido, nessa altura, ali a ser vereador e ele disse, e o João Afonso até me disse, olha, porque esse é um mês que vai ser vereador que se calhar pode dar um jeito nisso. E foi uma organização dos dissensos indignados com a Câmara que fez a conferência e na sequência da conferência que a Câmara decide fazer um projeto pelo outro. Plano do Rio a partir do convés de um barco. Ao fundo vê-se a cidade de Lisboa ao entardecer com luzes acesas em alguns edifícios. Ecrã negro. Lemos Maria Filomena Carvalho. levantar, que elas esperam deitar. É uma merda de tês morena e cabelo preto que está numa cadeira de rodas. Ter as rédeas da minha própria vida, no fundo, é sentir que sou uma cidadã que consigo ter um trabalho, que consigo ter um trabalho, que consigo estar na faculdade, terminar o meu estágio, portanto, fazer inúmeras coisas sem que não se necessitarem de muita vida. É crã negro, plano de uma varanda larga. Ao fundo da varanda está uma mulher numa cadeira de rodas, de costas para nós, que apanha a roupa de um estendal. Atrás dela, à esquerda, está um pequeno cão, que abana a cauda. À direita há vasos com plantas. A mulher dobra a roupa. Avança com a cadeira para o fundo, dá a volta e vira-se de frente para nós. Pega numa base para pratos de plástico verde e num guardanapo e coloca-os sobre o colo. Ter uma vida independente, o que é isto de vida independente é, que era ter uma assistente. Lemos Karina Brandão. 24 horas. 24 horas também não digo, não. É uma mulher de cabelo moreno apanhado numa cadeira de rodas. Talhar 12 horas, 10 horas, que não tenho. E poderia ser mais independente, que eu estou a laviar ainda muito mais a minha mãe. E a minha mãe poder realizar as suas viagens, assistir com as suas amigas. Plano de uma piscina dividida por separadores em três pistas de natação. Na do fundo, surge uma mulher a nadar de costas para a esquerda. Surge outra mulher a nadar para a direita. Ecrã negro. Os projetos de piloto de vida independente já, finalmente já arrancaram, com quase dois anos atrás. Mas arrancaram e eu fui um dos contemplados, entrei no projeto. Lemos Cláudio Paiares. O projeto não é perfeito. Tem muitas limitações. A nível de financiamento, os cavis têm muitas restrições. Por exemplo, a nível de horas que podem atribuir. Que vai influenciar um bocadinho ou alterar um bocadinho, digamos, o processo. Mas é muito bom. O facto de haver algo do género. Faz sentido que seja um projeto piloto, exatamente para testar. É um homem moreno numa cadeira de rodas. Para que, quando for legislado, seja perfeito. Ou quase perfeito. Para cuidar de mim, veio-me dar um nível de qualidade de vida. Principalmente, como eu disse, lá está o meu bem-estar mental e físico. Também, meu bom físico também veio melhorar. Porque tem quem me auxilie mais em tarefas antes que não tinha necessárias. Atrás dele um armário baixo com uma televisão. Mas, principalmente, a parte mental. O facto de que, realmente, eu me senti mais independente. Não tenho que estar mais restrito a certas horas. Veio-me libertar muito e dar um bem-estar muito grande. O Ministério da Solidariedade e Segurança Social. E explicar que o senhor não cumpriu. Lemos Eduardo Jorge. E a diferença, naquela altura, também já se estava a esquecer um bocadinho. Foi necessário lembrar toda a gente outra vez que aquelas promessas não foram cumpridas. E que nós, eu estava ali. E que eu não iria deixar que a situação ficasse outra vez sem resolução. Então, levei-lhe a carta e mostrei-lhe a carta e disse-lhe que ele dava um prazo para ele resolver as promessas que tinha prometido. Não fez nada, absolutamente nada. Daí, a greve de fome. A greve de fome também foi nessa sequência. Oh, Bruno, tudo isto que eu fiz são coisas que me traumatizaram imenso. Vemos Eduardo apenas do pescoço para cima. Aquelas exposições doem-me ainda hoje. Eu não as queria fazer, não as quero fazer, não as desejo a ninguém. É uma humilhação muito grande. Até hoje, quando eu falo nisso e quando eu relembro algumas imagens, como uma, eu numa cama, às tantas da madrugada, a maresia a cair em cima. Eu não tenho sensibilidade. Eu estava cheio de frio ver quatro polícias ao fundo da escadaria da Assembleia da República. Eu tinha alguns voluntários que me viravam de um lado para o outro, porque eu tenho de ser mobilizado na cama. Quando eu fiquei virado sozinho, que fico durante horas virado para uma posição que não me consigo mexer, virado para a escadaria, estavam três polícias encostados, ou seja, supostamente com medo que subisse a escadaria. Eu olhar para aquele monumento que é... Eduardo é um homem moreno de olhos claros. Nos tem que dizer tanto, não é? É o símbolo da nossa liberdade. E onde as leis são tratadas, onde muitas coisas são resolvidas, e sentir-me ali tão... Sei lá, uma imagem, aquela imagem nunca me sai da cabeça. A polícia, a segurança máxima. Aquelas escadarias que eu deveria ter muito respeito. E depois, eu ali, à espera de quê? São imagens que nunca se esquecem. Eu tenho tudo muito bem resolvido e poucas coisas me derrubam. Mas, às vezes, ao recuperar estas imagens, ainda me doem muito pouco. Plano aproximado da cara de Eduardo, com os olhos marejados. Muitas vezes, os outros não conseguem lutar. As pessoas que os rodeiam e comandam neles, não lhes permitem. Eles não têm vida própria. Não temos vida própria. E eu, tenho duas irmãs, que eu faço questão de viver sozinho na minha casa. Porque as nossas famílias não têm que ser, como se diz, não têm que ter o peso. E, por nós, têm que fazer a sua vida o mais normal possível. Eu sou contra isso. Acho que as pessoas não têm que alterar as suas vidas, entre aspas, para cuidar de nós. Mas, vai uma vizinha e vai-me dizer, Eduardo, mas tu estás à frente da Assembleia, mas tu estás a pedir esmola. A vizinha está a dizer, mas tu tens-nos a nós. O que é que se passa? É difícil as pessoas entenderem ainda. Está a ver. Então, sobe-se muito. Não se faz aquilo. Porque se tem vontade. Faz isso porque somos obrigados. Ecrã negro. Através do vidro de uma portada, vemos cinco mulheres à volta de uma mesa. O meu objetivo é muito, muito importante. Porque pensar que eu, com 50 anos, posso sair para um lado, porque não posso ter alguém que cuide de mim. Lemos Rosa Bernardo. Preciso sempre de alguém que vá para... Só para as transferências e higienes pessoais. Porque, de resto, eu consigo fazer tudo em casa. Rosa é uma mulher ruiva. Deixar o meu espaço, que os meus pais me fizeram a pensar em mim, e pensar nas minhas dificuldades, nas minhas dependências, e pensar que deixar isso tudo para ir para o lado. Ecrã negro. Vemos um quarto com uma mulher de cabelo liso e comprido, sentada numa cadeira de rodas, em frente a uma cómoda, com um espelho por cima. Uma mulher de pé penteia à mulher na cadeira de rodas. Lemos Diana Santos. Viver sem a segurança dos pais faz-nos mudar muito enquanto pessoa. Já devia ter idade de passar há muito tempo. Tenho a certeza que se fosse autónoma já o teria feito há muito tempo. Preparei-me muito para este momento, portanto, era algo que eu já tinha definido, que assim que tivesse a oportunidade, eu teria a acontecer. A ter uma vida independente é tão simples e passa redundância, como ser uma cidadã comum. É fazer as coisas que quero, a hora que quero, quanto quero, com quem quero, sem ter que pensar que estou a dizer um peso para além. Ter liberdade para assumir as minhas escolhas. e ter a responsabilidade também, se eu quero, não. Ecrã negro. Plano de um passeio largo, ladeado de árvores e vestação baixa. Do passeio circula, ao fundo, uma pessoa em cadeira de rodas, com uma trela que prende um pequeno cão castanho. Ecrã negro. Um balanço. Lemos Miguel Montaigne. O primeiro da vida independente é esta mesmo, de cada um de nós ser um desistador das suas escolhas. Miguel está numa cadeira de rodas e veste camisas xadrez. Sempre acontece, por fatores óbvios e evidentes. Quando estamos numa situação de dependência, há sempre constrangimentos, há sempre impedimentos. a assistência pessoal dá-nos outra capacidade de escolha. Vemos Miguel, na cadeira de rodas, a circular por um corredor comprido, com paredes brancas e corrimãos do lado direito. A vida independente, para mim, foi sempre um objetivo de vida. Lemos Joaquim Roque. Com todas as dificuldades e barreiras, o que conseguimos ter uma vida autónoma e o mais independente possível é ter aqui um sonho de qualquer pessoa. com este projeto piloto que está agora em curso é, com certeza, uma mais-valia importante, porque o facto de termos alguém a apoiar-nos diretamente e permitir-nos tomar as nossas decisões e ir onde precisamos, na altura precisamos, digamos que é um sonho concretizado com mais uma parte muito positiva. Já que nós, evidentemente, há sempre algumas limitações, temos algumas limitações e, portanto, há que assumir a realidade como ela é. Nunca conseguimos ser livres autónomos só por nós. Portanto, a ajuda é imprescindível. Joaquim é um homem de cabelo branco numa cadeira de rodas. Não há de esmola, nem há de favor. Portanto, é uma ajuda que é uma obrigação que alguém tem no aprestar. Ecrã negro. Plano de um quarto com uma cama ao centro onde está deitado um homem. Uma mulher, debruçada sobre a cama, coloca-lhe uma faixa à volta da cintura, vira o corpo do homem para a direita, pega num tecido branco que coloca à volta das costas do homem, deita-o de barriga para cima, aproxima da cama uma estrutura articulada com uma haste, na qual prende as pontas do tecido branco que passam pelas costas e entre as pernas do homem. A estrutura articulada sobe e eleva o homem. A mulher faz rodar a estrutura e aproxima-a de uma cadeira de rodas. A haste da estrutura desce e coloca o homem na cadeira de rodas. Ela retira-lhe o tecido de entre as pernas e de trás das costas. Veste-lhe uma camisa branca e um plover preto. As costas da cadeira de rodas endireitam-se e a mulher afasta-se. Ecrã a negro. Plano de um aglomerado de pessoas. Na fila de frente, pessoas em cadeiras de rodas, seguidas por outras a pé. Várias seguram cartazes. À direita, uma mulher segura um megafone. Ao centro, Diana, segura um cartaz onde se lê 40 horas. O meu coração bate 168 horas por semana. À sua esquerda, está Eduardo. E à sua direita, Jorge Falcato. Ecrã a negro. Sobre fundo negro, lemos a letra branca, projeto decide, deficiência e autodeterminação. O desafio da vida independente em Portugal. Lemos equipa de investigação. Fernando Fontes, Adriano Moura, Bruno Sena Martins, Ema Loja, Joana Alves, Mónica Lopes, Paula Campos Pinto, Sílvia Portugal. Instituições participantes, Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Associação Portuguesa de Deficientes, Câmara Municipal de Lisboa, Centro de Vida Independente, European Network on Independent Living. Realização, Bruno Sena Martins, Fernando Fontes. Testemunhos, Adolf D. Ratzka, Karina Brandão, Cláudio Paiares, Diana Santos, Eduardo Jorge, Joaquim Roque, Jorge Falcato Simões, Luís Marques, Maria Filomena Carvalho, Maria João Pereira, Miguel Monteiro, Rosa Bernardo, Fotografia, Carlos Barradas. Captação de imagens, Bruno Sena Martins, Carlos Barradas, Fernando Fontes, Joana Alves. Edição, Karina Silva, Música, Snowing, by Peter Rodenco. Vemos um logotipo vermelho seguido de SES, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 2021.